A noite de sábado, a noite de sábado, a noite de festa, é a feira da caixa 2022, a primeira da noite, a primeira da noite, vai abrir ali no portão do restaurante Fucam Alenha, a primeira da noite, vai abrir ali no portão do restaurante Fucam Alenha, a primeira da noite de sábado, é do patrocínio Minas Gerais, é Marcos Fernando Menezes, o tomo pra ele é Alok, a de Marok, é tomo Alok da Companhia Colorado. Esse menino tem uma torcida grande aqui, falou prefeitão do ponteiro Amarra, falou Maria Clara Amarra, que é a primeira da noite, ele é o marxamento, ele está em casa, 16 de moto, Pode diminuir um pouquinho o fundo pra aqui, tudo caro, campeão de Americana, campeão de Santelena Goiás, campeão de Petribo do São Paulo, vice-campeão do Bovetos, vice-campeão da PDA Brasil, está pronto ele, Marcos Fernando Menezes. Salve o Marcos Fernando Menezes, ali vem a minha memória, grandes calvois que já passaram por aqui de patrocínio, um abraço ao Rafael Menezes também, ao Adriano Benvindo Pires, ao Sapim Juliano José Ferreira, um abraço também ao Borgin Juliano de Oliveira, João Ander Donato, todos esses meninos dessa cidade, dessa região, já levaram e levam o nome de patrocínio, um abraço pra vocês, meus amigos. Abraço aberto, João Marra, ei João, será que dá conta de passar a corda em um boi Joãozinho Marra, comprando o vestão antigo Caroleia? A superação antigo Caroleia? O pé de Pão está no emaquecimento, o grande Salva-Vidas do Brasil! O sapo está do outro lado também! O sapo está no emaquecimento, a camisa que representa a União Nacional do Salva-Vidas do Rio de Janeiro, parabéns a todos o Salva-Vidas! O salva-Vidas do Rio de Janeiro, parabéns a todos! O rapido do Rio de Janeiro, parabéns a todos! 3,95% Tem que parar na onda Ele tem que parar no torre de qualquer maneira O Marcos Fernando Menezes tem que parar para ir para a disputa da semifinal no domingo Aperta mais um gol e manchamenta Desce a perna com muita vontade O poder de patrocínio te espera Vai para cima do Goi O Circuito da Cifra do Julandão Anosto homagobisou na primeira do sábado O segundo Menezes, Andr萬lli Marcos Fernando Mense må 9 Marcos Fernando Mense Comboзarele o 35% E aí O amorحia Me estafaria Ele está sendo junto Para a nossa divulgação E grandma My mom My mom My mom By grandma Your mom I will stand And now My mom My mom I will stand And now My mom Yes 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 Sir No I No 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que está na semifinal? O que está na final também? O Portão é da Spokacer, Vinícius Arcângel de Freitas de patrocínio. O Padrão Marimbondo, o Padrão Marimbondo, retorno da goiada do Marcelo Castro. O gol abriu é porque o Flamengo, 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 Aplausos O cara, ele está quase dedicado no domínio, ele está descreendo o confronto do Flávio de Seguros, vamos ver a nota 83.75 em Providencia de Acânio, ele entrou na competição ocupando a vítima e a relação ao líder. Atenção do Flávio de Seguros, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a WM Morada, a Segurança 24 horas, a Madeireira Brasil, Carrancas, Madeireira, agradecendo a Aldotras, Boa Vista Auto Center, o nosso muito obrigado a Paracroferro, Casa, Unica, Materiais de Construção e a Real Corvo. O Flávio de Seguros, a Roca Estrela, está aqui, o Bruno Zalim e o Lucas Zalim, é essa a barbearia Chico da Cidade, patrocinador do chocolate e mais um faneiro subolhão, estão doando dos cento reais para o primeiro colocado. A primeira ação vai ganhar essa, para a maior da noite, é Paulo Cesar de Sousa, é de patrocínio, é toda uma alegria, a maior alegria é toda a ferro imóvel, olha só, para a dança da manzão, olha só, para a dança da manzão, olha só, para a regalha. Chegando do pão do oito, o Salva Vidas, o pão de pano, chega no saco, uma salva de palmas para os profissionais do governo. Chegando do pão 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 do p Atenção, Mocir, a briga aqui atrás do palco da gente, Mocir, agradecendo a Copa Comunicativa, Copa Comunicativa, essa é a cooperativa que todos queremos, único tique, um prazer de ver o rosto único, Grupo Júnior Comércio de Café, Terra da Torre, Agrofob e J.D. Abril para a Patrícia. Veneza, Roque Estrada, valeu Júnior Reis de Perdizes, aquele abraço, valeu meu amigo, irmão Edivaldo Costa, valeu Edvaldo, a família Toro de Ipenha, aquele abraço. Deveu a bola também, para o Marlilo Amaral, para o Liago Santo Pereira da Sênia de Patrocínio, jacapanto aí. O que é isso? Tempo Gerais! Alvaro Ariens Fico Pera de Tumirim e Gerais! É vizajor do Estradeiro! ...o portão do restaurante de Segura, olha lá! Olha a altura que pula essa máquina! Olha a altura que pula bem! Vamos sair, meu Deus do céu, isso que é desaforo, Cacá! Eu vou gravar aqui, lembrando que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Pelas da Roque, siga pra nós! Tiago Lucas de Amparo e São Paulo! Máscara da companhia Estradeiro! O portão da Onex Telecom está pronto pra ele! Tiago Lucas de Amparo, abriu a porteira! Aê! Máscara! 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 Tomou a máscara da companhia Estradeiro! CIDADE NO BRASIL O som da festa é o toque do Ferdinandópolis, Gustavo Fernancio da Silva é o nome dele, ele não veio, ele estava aqui esperando a festa chegar, Gustavo Fernancio da Silva, ele é o patrocínio, ele está em casa, o tomo para ele é neurótico, animal neurótico é todo da companhia colorado, veio o menino campeão de Santa Lugia, ganador de lindas festas pelo Brasil, o portão para ele é patroféu! Eu tenho esse menino, ele tem uma empreitada pesada, o tomo neurótico no primeiro dia foi o melhor avaliado, o Gustavo entrou o 10º para o lugar, ele precisa, precisa do docínio para a docínio, para parar de sair, não precisa. Para voltar amanhã tem que parar de qualquer maneira, quero não dar um abraço para os filhos do Dr. Danilo Pereira, Secretário de Segurança, Vai pra vocês! Cadê a torcida pro menino do patrocínio aí? Padre, aqui uma portão é pra ele, eu tô no neurótico, eu tô no neurótico É Pereira, vamos ver o que diz o Juizinho O que foi ele, padre? O que foi ele? O que foi ele? Ele achou ele Amém.